Música Tem um de se tratar Que tal um chá, chá, chá Pra gente se achar Que tal um chá, 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 chá Pra gente se achar Vamos tratar bem Da nossa saúde 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 Música Sei de muita gente por aí Que ainda não sentiu as vibrações Do jeito que as coisas andam Eu não vou me preocupar Aqueles que tratem ruim de se tratar Que tal um chá, chá, chá Pra gente se achar Que tal um chá, 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 chá Pra gente se achar Vamos tratar bem Da nossa saúde 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 Sei de muita gente por aí Que ainda não sentiu as vibrações Mas do jeito que as coisas andam Não vou me preocupar Eles que tratem ruim de se tratar Que tal um chá, 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 chá Pra gente se achar Que tal um chá, 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 chá Pra gente se achar Que tal um chá, 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 chá Da nossa saúde Vamos tratar bem Da nossa saúde Vamos tratar bem Da nossa saúde Da nossa saúde Que tal um ché, chá, chá, chá Que tal um chá, chá, chá O que tal um chá Com eu saber A nossa saúde Do jeito da vida Que tal um chá, 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 chá Por aí Que ainda não sentiu As vibrações Mas do jeito que as coisas andam Não vou me preocupar Eles que tratem De se tratar Que tal um chá Pra gente se achar Que tal um chá Pra gente se achar Vamos tratar bem Da nossa saúde Vamos tratar bem Da nossa saúde Vamos tratar bem Da nossa saúde Vamos tratar bem A nossa saúde Sei de muita gente Por aí Que ainda não sentiu Sei de muita gente Por aí Que ainda não sentiu As vibrações Mas do jeito que as coisas andam Não vou me preocupar Eles que tratem De se tratar Que tal um chá Pra gente se achar Que tal um chá Pra gente se achar Vamos tratar bem Da nossa saúde 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 Da nossa saúde Da nossa saúde Da nossa saúde E aí